Fala galera do canal Flágeral TV, Rede Globo e Flamengo se reuniram aí para tentar um acerto no campeonato do Carioca Deu certo? Solta a vinheta aí, editor Galera, esse vídeo é um patrocínio da OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular Lá você encontra as notícias atualizadas também do Flamengo Alô, alô nação rubro-negra, aquele abraço, meu nome é Pedro, sou apresentador aqui da Flágeral TV E hoje eu vou trazer algumas notícias do Flamengo aí, começando por Flamengo e Rede Globo A Globosat pediu uma reunião com o Flamengo ontem, quinta-feira Eles se acertaram? Não, mas pelo menos é um passo dado aí Eles marcaram uma outra reunião para poder ver esse feste aí antes da final da Taça Guanabara, né? E esse acordo não seria para jogos avulsos, seria para o período todo do Campeonato Carioca E provavelmente contrato de anos, né? Então galera, vamos ficar aí na expectativa, estamos na espera Na próxima reunião para ver se sai esse acordo Na reunião de ontem não saiu o acordo Mas pelo menos a Globo se reaproximou do Flamengo Depois daquelas rugas, né? Do Faustão falando besteira E o Flamengo respondendo e a Globo respondendo de volta Entendeu? Então galera, pelo menos a Globosat já foi lá Pediu uma reunião para o Flamengo Já mostra aí que ela está com interesse de acertar Agora o negócio é eles fecharem financeiramente um acordo aí Porque realmente estava muito distante uma proposta da outra Vamos ver na próxima reunião se fecha, tá? Galera, o atacante Pedro processou o Fluminense aí Devido à grana Então, Pedro é mais um jogador do Flamengo que processa alguma coisa O primeiro foi o Rafinha E agora é o Pedro processando o Fluminense, né? Na partida aí contra o Flamengo A torcida do Fluminense gritou Pague as famílias, pague as famílias E a torcida do Flamengo gritou Coisas Como se a torcida do Fluminense fosse menininha Até o apresentador da Flá TV falou isso Gerou uma polêmica tremenda Eu acho engraçado, né? Eles falam das famílias Chamam o time de De assassino Não vou nem falar a frase Senão eu desmonetizo o vídeo E aí Ninguém, nenhum veículo de imprensa fala nada Aí agora Aí o Flamengo que teve que ir lá No STJD Denunciar o Fluminense pelos cantos E agora Ninguém denunciou Já o STJD Já vai lá e já estuda A análise da denúncia Sem ninguém denunciar Sobre os gritos Da torcida do Flamengo Eu acho muito, muito menos ofensivo O que a torcida gritou do Flamengo Do que a torcida do Fluminense Vem gritando aí E vem falando Em relação a isso, galera O Flamengo tentou acordo Fechou com algumas famílias E com outras não fechou As outras famílias preferiram Ir para o advogado Para tentar um valor maior Ou alguma coisa a mais O Flamengo estava pagando Uma pensão de 5 mil Aí a Justiça determinou 10 mil de pensão O Flamengo pagou Já entrou em acordo Com 19 famílias e meia Faltam aí 6 famílias E meia Porque fechou com o pai de uma mãe Então Fechou com o pai de um menino E não fechou com a mãe Então Já que Tem algumas famílias Que resolveram ir para os advogados É o advogado Que tem que Intermediar isso Com o Flamengo O advogado está Intermediando isso Com o Flamengo Está negociando Agora Depende do valor Que o advogado peça Às vezes o advogado Pede um valor muito alto E E aí Não seria justo Pagar para uma família O valor muito alto E para outras Outra, né É Complicado esse assunto, galera Outro assunto também É realmente sobre O jogo Que lance Que lance Do Gabigol Que ele tocou ali Para o Felipe Luiz E marcou um gol Felipe Luiz Marcando seu primeiro gol Não soube nem Comemorar o gol Mas o Flamengo Meteu 3 a 0 Primeiro Com o Bruno Henrique Depois o Gabigol Depois com o Felipe Luiz Pô, todo mundo já pensou o que? Tô com um boi na sombra Eu mesmo já pensei Pô Tô com um boi na sombra 3 a 0 Segundo tempo Tem nem como é que os caras reagirem, né Caralho Reagiram, mano Pô, o Flamengo dá uns moles Dá um apagão Mas também Eu reconheço Que é o terceiro jogo do Flamengo O Flamengo voltou De férias Muito depois dos outros Fez uma micro pré-temporada E já entrou em jogos decisivos Esse aí foi um jogo decisivo O Flamengo mandou bem Descontou o primeiro turno Que o Flamengo ganhou do Flamengo E agora é chegar na final O Globo vai ter o privilégio De poder passar dois times pequenos Boa vista E volta redonda Só o Flamengo mesmo Pra conseguir um treco desse, né Mas, galera O negócio foi o seguinte Flamengo passou Esse acordo com a Rede Globo aí Espero que saia 11 horas da manhã Nesse domingo Vai ter transmissão Finalmente Os próximos partidos aí Do Flamengo Não sei se é o Campeonato Carioca Vão ter transmissões Recopa E Supercopa E logo depois também Daqui a um tempo Já começa o Brasileiro aí Mas vamos ver se o Flamengo Se acerta pra esse Campeonato Carioca Lembro pra vocês Que o Léo Pereira Ele não tá na ponta Dos cascas, né Ele sentiu muito aí Devia ter outra preparação Atlético Paranaense, né Diferente da do Flamengo Então ele já sentiu Uma contusão aí É... Muscular, né No primeiro jogo Ele já pediu arrego No segundo jogo Pediu arrego também Arrego entre aspas, né O músculo pediu arrego Porque realmente Foi exigido Então Um dos motivos aí Que a nossa zaga Deu uma caída No final do jogo Foi esse Léo Pereira Muito cansado Gustavo Henrique Também muito cansado No final do jogo E Léo Pereira Está praticamente cortado aí Da partida de domingo Também não teremos Gustavo Henrique Porque ele já tinha sido Expulso No jogo contra o Santos Na partida contra o Alvaí E vai ter que cumprir Suspensão Nessa partida agora Então Nossa zaga aí está Cara Está brabo o negócio Vamos ter o Tuller Que eu confio muito E vamos ter Provavelmente também O Rodrigo Caio Que já está voltando Já está treinando Mas a gente sabe Que ele não está 100% Depois desse corte profundo Que ele sofreu No joelho Galera As notícias são essas Fiquem com Deus Sextou Boa sexta-feira Se beber Não dirija Se dirigir Não beba Tamo junto galera Até agora Obrigado.